Boa noite. Autoridades presentes, senhoras e senhores, declaro aberta essa sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao doutor Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Convido ainda para compor a mesa o desembargador Elton Martins Carvalho Leme, presidente do TRR Rio de Janeiro. Convido. Ele já está descendo, pessoal. O elevador aqui demora um pouquinho. Ele é muito inteligente, esse elevador. Ele só não consegue acompanhar a nossa inteligência. Convido ainda o doutor Rodrigo Batista Pacheco, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro. Convido o doutor Cláudio Henrique da Cruz Viana, presidente da Amperd, associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Convido ainda a doutora Adriana Bragança, presidente da Amperd, associação dos procuradores do Estado do Rio de Janeiro. convido o doutor Carlos Eduardo, Eduardo de Campos Machado, primeiro vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, A e B. Obrigada. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Gostaria de saudar a presença da doutora Daniela Marques Monteiro Gonçalves, que é esposa do homenageado. Uma salva de palmas. Cadê ela? Obrigada pela sua presença. Também o senhor Roberto Luiz Felinto de Oliveira, desembargador, presidente da Maerje, no bienio de 2008-2009 e atual diretor do Departamento de Aposentados. Senhor Alexandre Veras, promotor de justiça do Ministério Público. Senhor Rodrigo Timóteo da Costa e Silva, procurador da República. Doutor Henrique Aragão, promotor de justiça do MP. A doutora Fabiana Machado, procuradora do Estado. O senhor Wander Giordano, vice-presidente da Multiplan. É um prazer rever o Wander, sempre uma alegria. O doutor Alexandre Arbaixo Júnior, defensor público. O senhor Bernardo de Campos Machado, auditor da Receita Federal. Obrigado pela presença de todos e todas. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores. O dia de hoje, 5 de maio, é um dia especial para mim e para o nosso homenageado. Ex-presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a Maerje, Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde há 16 anos realiza um destacado trabalho em prol da população do Estado do Rio de Janeiro. O juiz é consultor da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, já tendo feito parte de diversas bancadas para a realização de concursos públicos. Antes de ingressar na magistratura, exerceu a função de defensor público do Estado do Rio de Janeiro de 2002 a 2006. Entre 2008 e 2013, atuou como juiz e instrutor da Escola de Administração Judiciária Ex-Age, na Amaerje. O magistrado integrou o Conselho Deliberativo nos bienes 2012, 2013, 2016 e 2017 e exerceu a função de segundo secretário em 2018 e 2019. Graduado em Direito em 2001 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Filipe Gonçalves é mestre em Direito Processual em 2018 e doutorando em Direito Processual também pela UERJ. Parabéns, doutor. Essa Casa de Leis devia, há muito tempo, uma homenagem a ele que sabe exercer sua nobre função no dia a dia como um efetivo sacerdócio. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro hoje tem tudo para se orgulhar e orgulha-se sobretudo por poder prestar esta homenagem a uma pessoa de envergadura do doutor Filipe. essa Casa de Leis, senhoras e senhores, não se contemplaria no tempo à luz da história se não incluísse o nome dele na seleta relação de detentores da medalha Tiradentes e do título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro. Os grandes homens, senhoras e senhores, parentes, perdão, os grandes homens, senhoras e senhores, parecem receber uma permissão especial de Deus para atuarem aqui neste momento. Deus privilegiou o nosso homenageado, senhoras e senhores, porque ele assim o fez por merecer. muito obrigada e parabéns, doutor, por essa homenagem que essa Casa devia de fato ao senhor. Parabéns. Antes de dar início à fala da mesa, assistiremos um vídeo do doutor Filipe Carvalho. Por gentileza, pode soltar o vídeo. Desde novo, eu sempre fui muito sereno e sempre tive uma capacidade grande para resolver conflitos. Sempre que alguma briga familiar, algum problema com os meus amigos, eu sempre estava me metendo, me envolvendo para resolver. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer direito, mas eu queria fazer direito para ser magistrado. Consegui ser aprovado no concurso para a Defensoria Pública, onde eu fiquei quatro anos e três meses. foi um período de muita aprendizagem. A gente é testemunha literalmente da miséria humana e distribuía aquelas pequenas frações de cidadania para a população, para o assistido carente. É muito prazeroso. Aquilo te ensina muito. Ensina a ser uma pessoa mais humilde, a entender melhor as diferenças, a ser mais tolerante e é enxergar que a gente ocupa uma boa posição, tem uma boa estrutura familiar, aprende a dar valor ao que a gente tem. Foi o momento que eu achei propício para tentar, de fato, ingressar na magistratura. Em fevereiro de 2006, eu fui aprovado e tomei posse em junho de 2006. Fui para Macaermo, titular da segunda vara de família Infância e Juventude, idoso. foi uma experiência incrível. Comecei a visitar os abrigos, a entender as peculiaridades da Infância e Juventude e, com esse meu jeito sereno de ser, acho que eu dei uma boa contribuição. Fiquei sete anos lá em Macaé e depois fui para Maricá, para a Criminal de Maricá. Depois de muitas ameaças sofridas lá para preservar a minha família, consegui me remover para Magé. e depois de Magé para Belfort Rocha, onde estou até a data de hoje. É, a pandemia absolutamente inesperada. Jamais imaginei passar por momentos tão difíceis na presidência da Maerge. A presidência da Maerge veio naturalmente porque eu me envolvi na campanha da Renata, ajudei a Renata a construir a plataforma dela de administração da Maerge. ela ficou um período na Maerge, foi reeleita e como eu era ali uma espécie de braço direito dela aqui, a diretoria executiva da Maerge entendeu que eu deveria continuar na administração, prosseguir nos projetos que a gente já tinha iniciado. Foi um período muito desafiador, mas eu tenho certeza que eu deixei o meu melhor aqui na Maerge. Tudo que eu podia fazer para defender as prerrogativas dos colegas para melhorar as condições de trabalho, para ajudar na integração, tudo que eu e a diretoria da Maerge pudemos fazer foi feito. Eu fiquei muito surpreso com a indicação para receber essa honraria que é destinada àqueles que de alguma forma contribuíram para a melhoria do serviço público do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, parabéns, doutor. Convido para fazer uma breve saudação o doutor Carlos Eduardo de Campos Machado, que é o primeiro vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, A e B. Deputada, demais membros da mesa, homenageado, Felipe Gonçalves. Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui nesse momento e verdadeiramente eu escolhi para representar o IAB porque essa homenagem ao Felipe para nós tem um significado muito grande. O IAB, acho que poucas pessoas sabem, o Instituto dos Advogados Brasileiros é o instituto mais antigo de estudos jurídicos da América, já com quase 180 anos. Embora tenha o nome de Instituto dos Advogados de Brasileiros, nós temos uma formação eclética, temos membros da magistratura, membros do Ministério Público, defensoria pública, professores, pessoas dedicadas ao magistério e nos dedicamos de uma forma que procuramos serena, imparcial, ao estudo das questões jurídicas, ao aprimoramento da ordem jurídica. E, obviamente, selecionamos, tanto na advocacia, o quadro é pequeno, como na magistratura, pessoas que sejam dedicadas a essas grandes questões. Em primeiro lugar, ao estudo que o Felipe efetivamente é, uma pessoa com mestrado, doutorando, com livros escritos, e que tenha essa capacidade de diálogo com os opostos. Sentamos todos na mesma mesa, como fazemos no nosso dia a dia, na nossa labuta, o advogado, o magistrado, o representante do Ministério Público, onde temos, por vezes, divergências de ideia, divergências em determinados casos, mas o respeito ao pensamento divergente. O nosso mundo é o mundo da divergência e o mundo do respeito absoluto ao pensamento divergente. E com o Felipe foi assim. Desde o início, quando eu o conheci, como advogado, eu presto serviços à maestra, aos advogados, aos magistrados na área criminal, e vi nele, na atuação do Felipe, uma atuação intransigente em defesa das prerrogativas dos magistrados. Não foram poucos os casos em que tivemos a oportunidade de atuar e conversar com ele. Eu vou quebrar o protocolo um pouquinho, me interromperi a fala, porque o doutor Elton acabou de chegar, por gentileza, por passar o lugar. Uma salva de palmas. E o nosso presidente, André Siciliano, nosso querido presidente, o mais democrático que essa casa já viu, já teve. Obrigado. O presidente não quer sentar aqui na... É o meu presidente. Desculpa, doutor, pode continuar a sua fala, o que eu te leio. Não. Interrupção muito adequada em razão do ingresso aqui dessas duas grandes figuras, o desembargador Elton Leme, e o presidente André Siciliano também. Bom, como dizia, antes era a questão do trabalho do IAB, a possibilidade da convivência de pensamentos divergentes, todos na luta de uma justiça mais justa e do aprimoramento da ordem jurídica brasileira. E, paralelo a isso, como disse também, uma experiência profissional muito gratificante, eu, como advogado criminal, prestando serviço a maerras, aos magistrados com questões criminais, muitas das vezes em conflito com a advocacia, e sempre vi a preocupação do Felipe na defesa intransigente das prerrogativas dos magistrados. E o trabalho não foi pouco, e as situações embaraçosas não foram poucas, porque o corregedor de então fez inúmeras investigações em cima de magistrados e alguns sofreram processos e investigações injustas que, às vezes, atropelavam os ritos e as prerrogativas dos magistrados. E o Felipe foi intransigente numa questão que nós levamos até o Supremo Tribunal Federal, a Amaerge atuando como amicus curi, não importava o pensamento dele sobre o caso, proximidade com o colega, distância do colega, afinidade de pensamento, divergência de pensamento, o pensamento dele era um só, era a defesa da prerrogativa dos magistrados. Então, por essa atuação do Felipe, que para mim foi muito prazerosa a nossa convivência, eu fiz questão de estar aqui para representar o IAB e poder dar esse testemunho, que é um testemunho pessoal do empenho dele, do trabalho dele, na defesa das prerrogativas dos magistrados. Parabéns, Felipe, você é merecedor dessa honraria que recebe hoje. Obrigada, doutor. Convido para fazer uma breve saudação a juíza Flávia Fernandes de Mello, primeira secretária da MAERJ, representando a doutora Eunice. Boa noite a todos. Cumprimento todos na figura do desembargador Elton Lemes. E gostaria, inicialmente, de apresentar as excusas da ausência da presidente Eunice, que se encontra em outro evento no Tribunal de Justiça, que impediu de estar presente nesse momento. Em nome da presidente da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, agradeço a homenagem que está sendo prestada por esta casa ao juiz Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, querido companheiro na magistratura Fluminense, a quem a presidente Eunice teve a honra de suceder frente à MAERJ. Felipe Gonçalves desempenhou um papel notável durante dois anos em que esteve à frente da associação, de 2020 a fevereiro deste ano. A despeito de tantas dificuldades enfrentadas durante o período da pandemia, Felipe soube, com seu jeito sereno, mas resoluto, dignificar o que há de mais nobre e justo no movimento associativo. Ele jamais esmoreceu na luta por melhorias da classe. As conquistas do incansável Felipe Gonçalves ficaram marcadas na história da MAERJ. Sua atuação honra a todos nós, magistrados. Felipe liderou com equilíbrio, compartilhou problemas e soluções com os colegas, dedicou-se com afinco a cada desafio que surgia. Sem Felipe na presidência da associação, teria sido bem mais difícil superarmos as dificuldades enormes que enfrentamos em época tão complicada. Nada mais justo, portanto, que o nosso colega Felipe Carvalho Gonçalves da Silva receba a medalha Tiradentes, máxima honraria do poder legislativo do estado do Rio de Janeiro. Felipe, é uma honra pertencer ao seu concurso. Em 2016, em 2006, nós ingressamos juntos na magistratura. E Felipe, desde então, sempre se mostrou um colega de leto, um amigo em quem a gente pode confiar e que a gente pôde, graças a Deus, durante dois anos da MAERJ, entregar questões tão complexas. Obrigada, amigo. Você vai ficar sempre aqui no coração com toda a minha admiração. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada, doutora. Convido para fazer uma breve saudação a doutora Adriana Bragança, que é presidente da Aperja, Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite. eu vou começar saudando a mesa, agradecendo a deputada Tia Ju pelo convite, que muito me honra de pertencer a essa mesa, ao querido presidente da LERJ, do deputado André Siciliano, ao desembargador Elton Leme, ao defensor público-geral, Rodrigo, aos meus queridos colegas de vida associativa, doutora Flávia e doutor Cláudio, doutor Carlos Eduardo, da nossa pérola do mundo jurídico, que é o IAB, que muito nos honra, inclusive, porque está sediado aqui no Rio de Janeiro, é uma honra muito grande. A todas as autoridades já nomeadas, a todos aqueles que estão aqui presentes, com um carinho especial para todos os afetos, e, é claro, nosso grande homenageado, justamente homenageado, doutor Felipe, que muito me honrou pelos dois anos de companhia na luta associativa, 2020 e 2022, um período totalmente marcado pela pandemia. Nós pertencemos às quatro associações das carreiras do sistema jurídico, do Estado, e o doutor Felipe muito marcou esse período com exatamente com... Acho que... Como é bom a gente poder receber a definição assim, prontinha, que é a serenidade. Acho que, de fato, a grande característica do Felipe, e aí agora eu já sou mais informal, não vou abrir mão de chamar doutor, vai ser o meu grande amigo, eu considero amigo, Felipe, cuja serenidade, de fato, é a característica que mais eu quero destacar aqui, porque é muito marcante. Foi um período difícil pela pandemia, nós tivemos que recriar os relacionamentos através da tecnologia, o popular zap, acho que conseguimos, usando uma expressão coloquial, bater uma bola redonda, não é, Felipe? Vivemos momentos épicos, eu vou usar esse adjetivo, na reforma da Previdência, muitos aqui lembram, dia 5 de outubro, foi um dia marcante, 2021 foi um dia marcante, e foi a culminância desses dois anos de parceria entre os quatro presidentes, o Cláudio está aqui, a doutora Andréia não pôde estar, da Dperge, e foi um quarteto que acho que funcionou bem, e continuará a funcionar, independente das pessoas, mas por isso eu vou encerrando, cumprimentando de novo o Felipe, acho que é muito merecida, é muito merecido se tornar um comendador do Estado do Rio de Janeiro, na maior homenagem que o Estado possui. Parabéns, Felipe, muito merecida, de coração. Antes de chamar o próximo componente da mesa para fazer uso da fala, da palavra, gostaria aqui de trazer alguns nomes de pessoas que estão prestigiando o evento. O doutor Leopoldo Heitor, que é juiz do Tribunal de Justiça, muito obrigada pela sua presença. a senhora Priscila Montuano, assessora do doutor Felipe, o doutor Luiz Carlos Dutra, que é advogado e é pré-candidato a deputado federal pelo Patriota. Obrigada pela presença. O doutor Luiz Felipe Conde, que é advogado e conselheiro da OAB. O doutor Júlio Matucci, advogado da Amaerj. O doutor Murilo Matucci, que também é advogado da Amaerj. A doutora Maria Souza, advogada. O doutor... O senhor Rivaldo Luiz de Lima, júnior, encarregado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em Belfor Roxo. A senhora Yasmin da Silva Rocha, que é estagiária do TJ em Belfor Roxo. A senhora Ângela Lúcia Ramos Pinto, analista jurídica do Tribunal de Justiça. A senhora Helena Silva, assistente social da Associação Santa Cruz. E o doutor André Felipe Vieira, advogado. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Convido para fazer uma breve saudação o doutor Cláudio Henrique da Cruz Viana, presidente da Amperj, Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite a todos. E a todas. Deputada Tia Ju, que nos recebe presidindo essa solenidade. Excelentíssimo presidente da casa, deputado André Siciliano, desembargador Elton Leme, doutor Rodrigo Pacheco, minha colega de associação, doutora Adriana. Cumprimento também o vice-presidente do IAB, doutor Carlos Eduardo, doutora Flávia Fernandes, que representa a doutora Eunice da Amaerge. Senhoras e senhores, cumprimento especial aos colegas do Ministério Público, que se fazem presentes aqui nessa solenidade. Bom, é uma alegria muito grande participar dessa sessão. Primeiro, porque acho que o Felipe é uma daquelas pessoas que dispensam maiores elogios. A fala transmitida no vídeo já demonstra muito o que ele é, que é uma pessoa serena, humilde, disponível sempre a todos, e que tem uma qualidade também que me causa muita admiração, que é a capacidade de ouvir. Sempre percebi em Felipe aquela pessoa que ouve muito antes de dizer qualquer coisa, e com atenção, com paciência. Então, é muito bom, Felipe, perceber que uma pessoa como você está recebendo o reconhecimento por parte dessa Casa Legislativa. De alguma forma, quando é feita uma homenagem assim, todos nós nos sentimos um pouco homenageados. Então, além de você, tenho certeza que os magistrados do Rio de Janeiro estão sendo homenageados, os membros do Ministério Público, os advogados, os procuradores, essa homenagem acaba sendo extensiva a todos nós pela qualidade da homenagem. Então, eu disse que a primeira razão da minha alegria é o homenageado, poder estar aqui participando dessa homenagem, e a segunda razão é poder estar nessa Casa, deputado André Siciliano, que sempre nos recebe muito bem, mas sem ser no debate da reforma da Previdência. A última vez que nós estivemos aqui, eu estava lembrando, eu, Felipe, Adriana, o defensor público-geral, o próprio deputado André Siciliano, foi num momento mais tenso, mas, graças a essa liderança do deputado André Siciliano, por quem a gente nunca deixa de esquecer, deputado, a sua presidência, a sua liderança, tornou possível, primeiro, nos ouvir, nós sempre fomos muito acolhidos aqui, tivemos oportunidade de debater, de discutir, e, por fim, ter chegado a uma conclusão daquele trabalho todo, da melhor forma possível, para o Estado do Rio de Janeiro, para os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Então, por isso tudo, a gente sempre terá, o senhor sempre terá a nossa admiração, a nossa gratidão, e é muito bom, então, a gente estar aqui numa ocasião como essa, e não como aquela, que espero que se repita. Então, parabéns ao homenageado, parabéns à deputada também, pela escolha do homenageado, com certeza, é uma homenagem que engrandece ainda mais essa Casa Legislativa. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença do doutor Hans Springer da Silva, advogado da OAB. Convido para fazer uma breve saudação o doutor Rodrigo Batista Pacheco, defensor público geral do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite. Breve saudação é difícil, deputado Tia Ju, ainda mais com o Felipe aqui. Mas eu queria começar a saudá-la, deputado Tia Ju. Uma alegria, revela, uma grande parceira da política pública de acesso à justiça, da defensoria, olhar sempre cuidadoso com as crianças, os adolescentes. nosso querido amigo e grande liderança, deputado André Siciliano, como o Cláudio bem disse, recebe a todos e tem uma capacidade única de diálogo e de composição nesse Estado do Rio de Janeiro. É sempre uma alegria, e, de fato, retornar aqui, sem ser no 5 de outubro, que era o meu aniversário na época. Eu estive aqui na terça-feira, na terça, na homenagem ao Nelson, e retorno aqui no momento de celebração. Queria saudar o desembargador Elton, presidente do TRE, Cláudio, doutora Flávia, doutora Adriana, representante das associações, que cumpre um papel fundamental no sistema de justiça, sempre aqui presente no parlamento, e eu reputo que foi um trabalho inédito junto com a nossa querida amiga Andréia Sena. Eu nunca vi, em 20 anos de sistema de justiça, um trabalho tão coeso das associações naquela dura discussão de uma reforma administrativa, a reforma da Previdência e o teto de gastos. Queria saudar o doutor Carlos Eduardo, da nossa Casa de Montezuma, que nos orgulha aqui no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Tia Ju, eu vou falar um pouco com o coração, porque talvez a senhora não saiba, a senhora está premiando um dos maiores corações do sistema de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu conheço o Felipe há mais de 20 anos. Ele foi meu veterano na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu vejo dois amigos de então, Rodrigo Timóteo Henrique, procurador da República e promotor de justiça aqui no Estado do Rio de Janeiro. Vivemos muito intensamente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, jogos jurídicos, estudando, compartilhando angústias. Felipe ingressou na Defensoria Pública no 19º concurso, foi o concurso que eu ingressei também, então, nós entramos na Defensoria Pública aos 23, 24 anos, sonhando na construção da política de acesso à justiça e daquelas coincidências que consolidam uma amizade. Nós somos designados para o sul-fluminense, Felipe para Itatiaia, salvo engano, e eu para a Volta Redonda. E ali a amizade se consolida. É até difícil chamar Felipe, eu vou fazer aqui. Quem é da UERJ conhece, Felipe não como Felipe, como nosso amigo bigode da UERJ, que é um grande sambista, autor de samba do Grêmio Recreativo, imaginou agora a massa em samba. Flamenguista, tem esse pequeno defeito, exatamente. É um sinal das vésperas de um Botafogo e Flamengo, Felipe, essa homenagem, vamos celebrar hoje. mas foi um defensor público que passou intensamente na instituição, ele foi depois defensor, passou brevemente em Volta Redonda e ficou bastante tempo na comarca de Piraí. Ele sabe, ele certamente vai imaginar que eu vou contar essa história, porque é uma história que acho que resume a sensibilidade social, a dedicação enquanto servidor público e a paixão por fazer justiça, que se traduz hoje na magistratura, que é o único caso que eu conheço de casamento no culpativo, que é o que a gente aprende na faculdade e fala, a gente nunca vai ver isso na nossa vida, que é a possibilidade, e aí eu sou do direito penal, posso falar uma tremenda asneira jurídica no conceito, mas vou falar aqui do que foi. É quando uma pessoa está à beira da morte e deseja se casar com alguém e não consegue ir ao cartório. Então, ela expressa essa manifestação de vontade, no caso, para um defensor público, o Felipe, e o Felipe depois, foi judicialmente ou foi extrajudicialmente? Judicialmente, ele vai confirmar essa manifestação de vontade e é quase um casamento pós-mortem. E o Felipe, com essa, assim, é um marco, isso foi mencionado, isso no casamento dele, que foi o Glauber que celebrou, que hoje é juiz também, nosso amigo, defensor público também do 19º concurso, como Rodrigo Timóteo também foi. Infelizmente, a defensoria perdeu esses dois grandes quadros aqui da instituição, enfim, eram momentos difíceis, infelizmente superados, mas esse casamento no culpativo, acho que é uma marca que o Felipe vai levar para o resto da vida, porque mostra, além da sua dedicação, é muito raro um servidor público falar, casamento no culpativo, por que eu vou fazer, como é que eu vou concretizar aquela manifestação de vontade? E o Felipe, eu acho que já próximo de sair da defensoria, já, não me lembro bem, o Felipe, estou me confundindo, tem tanto tempo isso, mas ele foi e concretizou a manifestação de vontade daquela pessoa que estava à beira da morte e que queria, como um dos últimos atos da sua vida, se casar com a pessoa amada. Então, é um fato que eu faço sempre questão de compartilhar, que é uma das passagens mais bonitas, eu acho, da trajetória profissional do Felipe, e, lamentavelmente, o Felipe, para a defensoria, mas, obviamente, com muita felicidade, o Poder Judiciário o acolhe. Nunca estive em uma sala de audiência com o Felipe, enquanto defensor, confesso que seria bastante estranho ter o Felipe como magistrado e eu, como defensor público, ele vai para Macaé e, obviamente, a gente conversa muito com os colegas, e os colegas são unânimes em falar do Felipe como exemplo de juiz, e está aqui o Alexandre Arbá, que é um grande defensor público, hoje trabalha com o Felipe em Belfor Roxo, e falou da sorte grande que é ter Felipe trabalhando no dia a dia, porque, obviamente, a gente vai discordar muito, vai divergir bastante, mas Felipe tem uma sensibilidade nos processos criminais, nos processos de família, cíveis, e uma dedicação em um profissionalismo muito raros. Isso é algo unânime na defensoria pública. E aí, para mim, confesso, para a minha surpresa, o Felipe encara o desafio de presidir a Associação dos Magistrados, e talvez, certamente, não foi à toa ser presidente em duas grandes crises, primeiro na pandemia, que é ter, e eu fui já, minha origem é do movimento associativo, fazer acolhimento de uma carreira tão grande, tão importante como a magistratura, dos magistrados, à distância, na pandemia, acompanhar muitos magistrados doentes, prestar o apoio, só você, Felipe, com seu coração gigantesco. E aí, como presente, em 2021, vem a grande discussão do regime de recuperação fiscal aqui, com todas as associações, Felipe aqui presente, para reduzir a política de danos, como o presidente André Sireno sempre fala, o que a União queria nos impor, goela abaixo, e se não fosse essa conjunção de quatro presidências extremamente fortes, unidas, e aqui eu rendo-me homenagem às quatro associações do sistema de justiça, a Maerj, a Amperj, a Perj, e a nossa Adperj, e uma presidência, como a deputada Tiaju disse, de um presidente extremamente democrático e aberto ao diálogo com os servidores, a gente estaria hoje lamentando muito o regime de recuperação fiscal que a União queria nos impor, e aquele cinco de outubro foi histórico mesmo, presidente. Eu estava sentado aqui e eu falei, presidente, isso aqui é pior do que o Tribunal do Júri, e olha que a minha trajetória na defensoria, no Tribunal do Júri, de muita briga. E foi no dia do meu aniversário, eu preocupado que eu tinha um compromisso, o presidente vai contar esse episódio para mim, foi muito marcante da vida política aqui do Estado do Rio de Janeiro, e a presença do Felipe aqui foi fundamental. E aí, Felipe, eu queria, assim, não poderia deixar de vir aqui, meu amigo, porque são mais de duas décadas, a gente está com muitos cabelos brancos, diferentes lá dos corredores da UERJ, dos Jogos Jurídicos de Araraquara, que foi muito marcante na nossa vida, e em Volta Redonda que a gente solidificou essa amizade. Tia Ju foi um golaço de placa homenagear ao Felipe, o maior coração que eu conheço aqui nesse sistema de justiça. Parabéns, Felipe, homenagem muito justa. Lindo depoimento, não é, gente? É de uma emoção, assim, é maravilhoso. A gente conhecia a trajetória do doutor Felipe, só mais na questão da área da infância, da juventude, que é o que mais milita, e aí o doutor Rodrigo traz um depoimento tão emocionante como esse de trajetória e de amizade. Muito lindo. Parabéns. E que bom que o doutor Felipe ainda não tinha sido homenageado com a medalha de Tiradentes e ficou para mim fazer essa homenagem junto com o meu presidente, André Siciliano, que a propositura da medalha é minha e dele. Então, ficou bom para nós dois, muito bom para nós dois. Fico muito feliz. Tudo isso é Deus que faz. Esses encontros que marcam esses encontros, que faz o que faz. Tudo é Deus. E a gente fica muito feliz, doutor Felipe. Fico muito, me sinto muito honrada e lisonjeada por poder estar prestando essa homenagem mais do que merecida à vossa excelência. Convido agora o nosso querido, o meu presidente, André Siciliano, para fazer. Eu não posso... Eu tenho que dizer que as meninas colocam aqui uma breve saudação, mas, como é sublinhado, pode ser breve, pode ser longa. Por gentileza, meu querido presidente. Boa noite a todas e todos. Prazer em receber todos vocês aqui. Saudar a nossa tia Ju, que preside essa belíssima sessão. Saudar o nosso homenageado, doutor Felipe Carvalho e Gonçalves. Para nós é uma honra, doutor, ter o senhor aqui nessa noite. E eu vou contar um pouquinho dessa história que já foi falada duas vezes. Saudar o desembargador doutor Elton, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, saudar meu amigo doutor Rodrigo Pacheco, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro. Saudar o doutor Cláudio Henrique, que participou desse dia memorável aqui, que ficou na história, no dia 5 de outubro de 2021. Doutor Adriana, também aqui conosco, e vocês vão entender já como o que aconteceu naquele dia. Agradecer o carinho, a homenagem do dia de ontem lá, o PGE. Saudar a doutora Flávia Fernandes, juíza, prazer em revê-la, doutora. Saudar o doutor Carlos Eduardo, vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Saudar aqui o doutor Wander, que vejo aqui, uma honra tê-lo aqui também. Saudar o doutor Júlio Matucchi, saudar o doutor Damian e o doutor Hariman, aqui, em nome de qual saúdo todos os demais presentes. Foi falado aqui do dia 5, mas, antes do dia 5, nós acompanhamos toda a tramitação da Lei Complementar 178, que é a lei que criou o novo regime de recuperação. E, no decorrer dessas discussões, nós vimos que o governo, quando manda essa nova lei, ele queria que os servidores públicos e o Estado que aderissem à nova lei não tivesse a correção salarial, no caso do Rio, nove anos sem correção, queria também o fim do triênio, entre outras desvantagens para o servidor público. Mas, o que foi aprovado no Congresso permite a correção do IPCA, permite, e aí, não trouxe na lei a questão do triênio. E o governador Cláudio Castro, com quem eu tenho uma relação excepcional, no decorrer do início do ano de 2021, após a aprovação da lei complementar, sanção, eu dizia, Cláudio, os servidores estão muito machucados, estão desde 2014 sem aumento, é impossível a gente não conceder o aumento no mínimo a correção. Mais nove anos, vamos ter uma guerra civil no ano de 2022, que é o ano da eleição. E houve também uma mudança, um regime de previdência também dos servidores, especial também os servidores da área da segurança pública. Nós tivemos que fazer aqui, doutor Júlio, eu participei de mais de 60 reuniões, doutor Cláudio. Eu lembro bem que o Max, lembro, o secretário de infraestrutura, me convidou para eu ir estar no lançamento de um programa de habitacional e pela manhã eu recebi um telefonema, quatro servidores queriam conversar comigo e eu disse ao Max na vinda para... Estava indo para o palácio, falei, Max, eu vou atender os servidores porque vamos tratar do regime de recuperação das mensagens. Ele falou, mas aqui tem 62 prefeitos, você é louco? Eu falei, não, não, estarei lá na reunião, vim, participei de uma reunião de quatro servidores. Eu fiz mais de 60 reuniões nesse período, da pós-provação, da lei complementar até a gente trazer para cá as mensagens. Em relação aos servidores, aos representantes das associações, tudo o que a gente discutiu, tudo o que a gente combinou, nós realizamos aqui, tudo. Amenizamos as perdas que seriam impostas por uma reforma administrativa indireta que o governo federal queria fazer aqui. Eu lembro bem que o ministro Paulo Guedes, que apesar de ser carioca, não gosta do estado do Rio de Janeiro, eu não imputo nenhuma culpa ao presidente Bolsonaro, porque eu digo que ele não me enganou, porque tudo que ele falava e fazia, ele continua fazendo igual. Mas ele sempre colocou que o Paulo Guedes era quem resolveu o problema da economia, quem resolveu o problema da saúde, da educação. Então, o nosso esporte aqui é falar um pouquinho mal do Paulo Guedes, porque é verdade, ele não gosta do estado do Rio de Janeiro, vocês vão entender já. Ele quis fazer uma reforma administrativa indireta, e eu lembro que ele teria falado em uma palestra na FGV que os servidores públicos eram parasitas, assaltantes e preguiçosos. E, para minha surpresa, eu fui entrar agora aqui no Google, ele foi condenado por essas palavras de 50 mil reais. Isso é bom. E eu lembro que nós fizemos 18 audiências públicas aqui, algumas conjuntas, outras não, 18 audiências. Recebi 3, 4 servidores, como eu recebia 50, 60. E por que esse dia 5 de outubro é marcante? Porque nós estávamos votando aqui, doutora Flávia, uma votação estava lotada, as galerias lotadas, aqui a assistência. E, como sempre, aqui tem deputado que vota a favor, vota contra, graças a Deus que é assim. Mas, um deputado que votou contra e a primeira mensagem que nós votávamos naquela ocasião era uma PEC, uma emenda condicional, que era nominal no painel, essa votação. E os deputados, quatro, seis deputados, votando contra o substitutivo que nós estávamos trazendo para o plenário, depois de tantas reuniões, tantas audiências públicas, depois de... E ali eu acho que nós avançamos de tudo que era possível, nós avançamos ali nas mensagens. 100%. Não foi no 99,9%, foi no 100%. Mas, aqui, eu sempre digo que aqui é mais fácil votar contra, doutor Júlio, e fazer discurso. Porque você não constrói nada, mas você não se compromete. Então, tinha um grupinho aqui, só um grupo aqui, na galeria, vaiando, os deputados que estavam votando a favor da emenda condicional, e seis deputados que votaram contra, estavam fazendo discurso, um deles, quando terminou, o deputado Luiz Paulo foi fazer um discurso, xingaram o deputado Luiz. Aí eu saí da presidência, fui fazendo encaminhamento, porque eu já tinha vivido isso aqui. Em 2012, nós votamos o aumento do professor, dos professores, e depois, 54 parlamentares garantiram o aumento, 14 votaram contra, mas depois nós ficávamos recebendo os bonequinhos, deputado, que votou contra o aumento do professor. Justamente 54 deputados, mas os 14 que fizeram o discurso e votaram contra o aumento, eles passaram, que eles votaram a favor e nós votávamos contra. E eu brinco que 14 só perde, só ganha de 54 em luta de Kung Fu. porque nós temos 70 deputados para ter o aumento, no mínimo 36, mas 54 votaram a favor do aumento. Mas nós ficamos carregando aquilo em 2014, no momento do nosso concurso público, doutor Felipe, porque nós fazemos concurso público a cada quatro anos, na eleição. E nós tivemos que ficar respondendo e argumentando que nós votamos a favor, quem votou contra foram os outros. Então, isso que estava acontecendo aqui, os seis que votavam contra, estavam fazendo discurso e ganhando os aplausos da galeria. Aí eu fui no microfone, encaminhei, contei essa história de 2012, e 2012. O painel era 52 a 6, 52 para aprovar a emenda condicional. Possivelmente, devia ser umas 15 horas e 30 minutos, 15 e 40. eu desci, comecei a conversar com os deputados, mudamos os votos. Então, nós estávamos aprovando a mensagem, que era o nosso substitutivo, que atendia todas as demandas, e, de repente, estávamos reprovando o substitutivo e votando no projeto original. Era, no mínimo, mais cinco anos para se aposentar, não teria a correção salarial do IPCA, perdemos tudo. os seis que votavam naquele momento ao contrário ficaram loucos aqui. O que houve? Nós queríamos também um aplauso da galeria, porque é fácil, nós estamos garantindo o direito do servidor. Vocês estão votando contra e vocês estão ganhando aplausos. E eu fui conversando e o painel foi mudando, 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 deu 60 e poucos votos. Todos pararam, começou uma confusão que o pessoal da polícia penal saíram daqui, foram lá discutir, queria brigar com o pessoal que estava ali. Eu sei que nós ficamos de três e meia da tarde, de três e quarenta, até quinze para as seis, com o painel registrando o projeto original, doutor Wander. E aí, chamei o Luiz Paulo, falei, Luiz, faz um apelo aqui, chamei o Eleomar, Marta Rocha. E aí, quando foi terminando, que dezoito horas ia terminar a sessão, aí nós mudamos os votos por 52 votos a favor, seis contrários. Mas a gente estava aprovando, voltamos para reprovar, por isso, esse dia cinco ficou marcado para muitos. O doutor Rodrigo falava, André, o que é isso? Eu falei, calma, aqui é o parlamento, o senhor vai entender daqui a pouco. O jornalista da Globo veio aqui, mas André, o que foi? Vocês estavam aprovando e agora estão reprovando. E aí eu fazia uma provocação para o deputado, pedia, vai lá e pergunta sobre o aumento. Presidente, como é que vai ficar a questão do PCA? Agora não tem mais aumento, nós estamos, a possibilidade do aumento não existe mais. Aprovando a PEC original, não tem aumento. E aí fui fazendo assim e deputado aqui votou contra, chegou a ser, gosta muito da gente, eu tenho certeza, me xingou, inclusive. Falei, mas não é bom ganhar um aplauso? Vamos fazer, porque depois quem ganha o bonequinho é quem aprovou. Eu sei que nós votamos, viramos o painel night, em oito, dez minutos, e aí aprovamos da forma que a gente combinou. E por que isso? Porque é verdade, aqui o parlamento é muito difícil às vezes, e a gente tem que conversar muito, a gente faz audiências, o sujeito combina na audiência, fecha o acordo, mas na hora de votar, por conta das galerias, às vezes é sempre mais fácil naquele momento votar da forma que o aplauso fácil vem. E eu falo isso também, doutor Elton, para lembrar de 2017, quando nós tivemos que votar coisas difíceis ali no Tiradentes, com a Assembleia cercada, o som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta, mas a Assembleia precisava votar para aderir ao regime. Naquele instante, e algumas categorias dos servidores tinham três, quatro meses de salários atrasados, mas votamos ali coisas difíceis para que o Estado pudesse aderir ao regime. Hoje, ainda não estamos no regime, mas o Conselho de Recuperação Fiscal que acompanha diariamente receita e despesa do Estado votou pela aprovação da entrada do Estado do Rio de Janeiro, porque era impossível nós aprovarmos as mensagens da forma que vieram, porque não dava para mudar a regra do jogo no meio do jogo, não dá para tirar os direitos dos servidores públicos por conta do regime. E o dia de ontem foi muito bacana ali na PGE, porque não existe serviço público sem servidor público, não tem segurança pública, sem policial, não tem educação pública sem o professor, o apoio, não tem saúde pública sem o médico, sem as enfermeiras, os enfermeiros. Então, ao contrário, os servidores que foram durante todo esse período prejudicados, precisamos garantir um mínimo aqui. E fizemos, e esse dia ficou na história, eu já sei até que tem até uma tese, um trabalho de uma servidora na universidade sobre aquele dia. E ao término da votação, tem aqui uma pessoa, doutor Filipe, você conhece, doutora Adriana conhece, Pacheco, o Marquinhos, que fica aqui do meu lado. Ele trabalha há 33 anos aqui. É um gênio, ele conhece a Constituição, fala o artigo de cor, fala do regimento interno. Ao final da votação, ele falou assim para mim, estou aqui há 33 anos, nunca vi isso acontecer, parabéns. Porque nós aprovamos, ficamos discutindo horas a reprovação e depois mudamos o voto. Porque tem limite, no dia de ontem aconteceu a mesma coisa, vamos voltar aqui a uma extensão de um benefício fiscal, estendendo seis anos, o sujeito fala como se nós estivéssemos abrindo a mão das contrapartidas ambientais, contra todas as garantias do meio ambiente. É o contrário, nós estamos estendendo o benefício, porque uma outra siderúrgica tinha tido o benefício até 2032 e a Ternium, o benefício ia até 2026. E a Ternium vai precisar, doutor Wander, fazer uma reforma no forno, alto forno, vai gastar um bilhão e 500 milhões de dólares. E a reforma está programada para 2004. Mas é uma multinacional, precisa ter a garantia do benefício fiscal. então a gente nada mais fez foi trazer o projeto ao plenário. Mas aqui é o parlamento e aqui é uma emoção todo dia. Mas esse dia 5 de outubro vai ficar na minha memória, porque foi emocionante. Cardíaco aqui não ia passar mal. Então, falei isso tudo para parabenizar o nosso homenageado, doutor Felipe, que esteve conosco nesses dois últimos anos aqui, não só nessa discussão do regime de recuperação, mas também na questão do orçamento, das mensagens. E como alguns já falaram aqui, a tranquilidade, a paz, isso é muito, muito bom. Ainda mais nesses momentos. Então, quero aqui meu nome, em nome do plenário da Assembleia, em nome da tia Ju, agradecer o carinho e a atenção das associações, não só do doutor Felipe, que é a Maerge, mas também a de Perge, a Perge, a do Amperge, porque nesse período que estou à frente aqui da presidência, sempre tivemos uma relação muito transparente. Isso aqui dá para fazer, isso não dá. Aqui nós avançamos, esse não. Eu brinco aqui alguns casos. Nós temos três minutos. Você vai dizer a sua demanda, eu vou dizer se nós vamos avançar ou não. E nós fazemos isso com muita transparência, essa brincadeira, mas é verdade, porque às vezes vem aqui o empresário querendo... Não, estou pagando aqui a devolução do benefício que eu tenho, 10% dos 100, que a gente chama do fundo orçamentário, que é o antigo FEF, que é o fundo de compensação. eu dizia, isso aqui nós não vamos avançar. Tem outras pautas de vocês que são justas, mas essa não, não vamos deixar, não vamos tirar receita do Estado. Então, a gente fala disso com muita transparência e isso é bom. E mais que isso, aqui em nome de todos vocês presentes aqui, quero aqui dizer que a gente vive um momento único no Estado. Um ambiente muito positivo para o positivo. todos os poderes cumpriram seus deveres, o Ministério Público investigando, denunciando, o judiciário julgando, a Assembleia fiscalizando, votando, o Executivo trabalhando, as representações, porque a gente tem um ambiente bom, um ambiente de paz, e o Rio precisava disso, porque o Rio viveu os últimos anos, os últimos anos foram muito difíceis, mas que a gente precisa desse momento. Tenho falado isso não só com o doutor Elton, mas com o doutor Henrique, com o próprio doutor Luciano Matos, falo muito com o doutor Rodrigo, falo muito lá no Tribunal de Contas, cada um fazendo as suas obrigações, ninguém abrindo mão dos seus deveres, mas sempre com muita tranquilidade, porque o Estado do Rio precisa viver esse momento. E eu falando nele, ele apareceu aí, doutor Luciano Matos. Então, é isso. Essa homenagem não é o doutor Felipe, são os operadores de direitos que recebem, somos nós que poder homenagear vocês que ficaram à frente, não só o doutor Felipe, estou falando agora da Adriana também, do doutor Cláudio, estiveram à frente nesse período, e agora a doutora Eunice também, já acompanhava a gente aqui, doutora Flávia, juntamente com o doutor Felipe, vivemos momentos difíceis, mas eu acho que agora tive um momento melhor para o Estado do Rio de Janeiro, e isso é muito bom, porque quem ganha quando tem essa harmonia é o povo. Então, muito, muito, muito obrigado e parabéns, doutor Felipe. E como ficou na história aquele dia, foi uma emoção forte. Eu gostaria de registrar a presença do doutor Luciano Matos, que é o nosso procurador-geral do Estado. Muito obrigada pela sua presença. Bom, chegamos ao momento da entrega da medalha Tiradentes ao doutor Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, a maior honraria dessa Casa Legislativa, e um reconhecimento muito merecido à trajetória profissional e dedicação a mais de uma década à magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de convidar o nosso presidente André Ciliano para que a gente possa entregar a medalha ao doutor Felipe Carvalho. O doutor Henrique, o doutor... Vamos chamar também. O senhor prefere fazer embaixo? Todos lá embaixo. É, vamos descer. Vamos lá. Convidar também o procurador-geral para fazer parte desse momento, o doutor Rodrigo. Obrigado. 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 Passa agora a palavra ao doutor Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, o homenageado. É com o senhor. Bem, boa noite a todos. Cumprimento a mesa, a deputada Tia Ju, exercendo aqui de forma muito bela a presidência desse evento. Meu presidente do TRE, desembargador Elton Leme. O presidente dessa casa, André Siciliano, que se tornou um amigo durante essa jornada de dois anos à frente da MAERJ. Doutor Rodrigo Batista Pacheco, meu dileto amigo da Defensoria. Muito me honra ter a sua amizade. Nós já dividimos, inclusive, casas juntos. Tivemos uma união estável. Tem mais história. Doutor Procurador de Justiça, presidente da Amperge, Cláudio Henrique Viana, o doutor Carlos Eduardo Machado, nosso advogado lá da MAERJ, criminalista brilhante, vice-presidente do IAB, a minha queridíssima amiga e colega de concurso, doutora Flávia Fernandes, e a doutora Adriana Bragança, que estava escondidinha ali, quase que eu não... Presidente, Procuradora de Estado, presidente da PERG. Bem, permitam-me ler o discurso, engaguejar um pouco, afinal de contas, a emoção, enfim, toma conta a gente nesse momento. Prometo que não serei enfadonho, cronometrei, vou levar dez minutos exatos. Bem, senhoras e senhores deputados também, demais autoridades presentes, amigos, foi com imensa honra que recebi a notícia de que seria agraciado com a medalha Tiradentes por meio de proposição da deputada Tia Ju, em coautoria com o presidente André Ciliano. A medalha Tiradentes é a mais alta condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, destinada a pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública do Estado. e me sinto muito honrado, agradecido e emocionado por recebê-la. Na realidade, para mim, é muito difícil organizar os sentimentos ao receber uma homenagem desta importância, porque nada tenho feito além de cumprir as minhas obrigações de agente público com vistas a servir à população do Estado do Rio de Janeiro, primeiramente na função de defensor público e depois de 2006 como magistrado. E todas as vezes que cumpro os meus deveres como servidor público, o faço em homenagem à minha família, na defesa do bom nome dos meus pais, Ângela Maria Carvalho Gonçalves da Silva e Aníbal Gonçalves da Silva Neto, e da dignidade da minha esposa, Daniela Marques Monteiro Gonçalves, e filhos, Bernardo Monteiro Gonçalves da Silva e Helena Monteiro Gonçalves da Silva. Eles me inspiram a querer construir um mundo melhor, no qual o bem-estar coletivo é o norte a ser perseguido. O que pretendemos para o nosso futuro é reflexo da vida dos nossos pais e alicerce para a de nossos descendentes. Além disso, procuro cumprir os meus deveres de servidor público para honrar todos os homens e mulheres que tanto se dedicaram para escrever uma história melhor para o nosso país. E Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, foi um desses personagens. Morreu porque queria a constituição de uma pátria independente da coroa portuguesa. Vou contar um pouquinho a história do Tiradentes. Tiradentes fez parte do movimento denominado Insurreição Mineira, a história delatada por Joaquim Silvério dos Reis, coronel, Basílio de Brito Malheiro, do Lago, tenente-coronel, e Inácio Correia de Pamplona, luso-assoriano, em troca do perdão de suas dívidas com a Real Fazenda. Já era uma delação premiada que se fazia naquela época. Presos, os inconfidentes aguardavam durante anos pela finalização do processo. Os réus foram sentenciados pelo crime de lesa majestade, definido pelas ordenações afuncinas e as ordenações filipinas como traição contra o rei. Alguns foram condenados à morte e outros ao degredo, mas, por carta de clemência de Maria I, todas as sentenças foram alteradas para degredo. Degredo, espécie de expulsão. A exceção da do Tiradentes, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, que continuou condenado à pena capital. Tiradentes foi o único conspirador punido com a morte por ser o inconfidente de posição social mais baixa. Haja vista que todos os outros eram mais ricos ou deitiam patente militar superior. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado, esquartejado, e as partes do seu corpo espalhadas por Vila Rica e nos locais em que proferiu seus discursos revolucionários contra a coroa. Arrasaram a casa em que morava, jogando sal ao terreno para que nada lá germinasse. Seu nome, hoje, está inscrito no Livro de Heróis. Na obra Brasileiros de Autoria Coletiva, o organizador, nosso querido Dr. José Roberto de Castro Neves, também advogado da Maerje, anota. A história é repleta de seres humanos extraordinários, dignos de toda admiração. Muitos tornaram-se símbolos expoentes das causas nobres. Contudo, mal falamos deles. As gerações passam e os heróis do passado são esquecidos. Uma lástima. Uma nação se constrói pelos seus homens, e ele escreve homens com H maiúsculo. Pelos ideais que eles defendem e pela forma como lutam, um país se define. Se não nos familiarizarmos com esses brasileiros e suas façanhas, jamais conheceremos nossa história. Seremos uma nação manca, sem identidade. Com isso, José Roberto remete a brasileiros do quilate de Graciliano Ramos, Tancredo Neves, Irmã Dulce, Sobral Pinto, Rui Barbosa, Ulisses Guimarães, Lígia Clark, Machado de Assis, João do Pulo, dentre tantos outros que contribuíram para nossa história. Estes personagens, sim, são merecedores de todas as nossas honrarias. Merecem ter suas lições e exemplos multiplicados. Por isso, estou convicto de que não mereço por completo essa comenda. De todo modo, fico muito feliz com a homenagem, e farei de tudo para merecê-la pelo resto da minha vida. Este título exige que seu portador caminhe com a postura compatível com o que representa. Certamente será mais uma fonte de força motriz da minha perseverança em ser um cidadão melhor. Nada tão gratificante do que poder andar nos corredores do fórum e nas calçadas de cabeça erguida e não se ver envolvido em escândalos. Bem, agradeço à minha família por tudo que tem feito por mim nesses anos todos. Minha família que é razão do meu ser e do meu viver. Agradeço à deputada Tia Ju, ao presidente André Siciliano e aos demais deputados que também propiciaram essa comenda. O ato de homenagear é a atitude que demonstra respeito e afeto. E é maravilhoso ser respeitado e se sentir querido. No ensejo, os parabenizo pelo excelente trabalho que estão desempenhando nessa casa legislativa. Em especial, no papel que tiveram para mitigação dos impactos negativos nas reformas da Previdência, administrativa e no teto de gastos. Com efeito, os projetos destas reformas vieram muito duros e sem a atuação dos nossos deputados e a liderança do presidente André Siciliano, os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro amargariam muitas perdas. Aumento desproporcional de idade para aposentadoria, pedágio exagerado, perda de triênios, de licença especial, dentre outras mudanças que eram pretendidas pelo governo em nome de uma suposta adequação ao plano de recuperação fiscal do Estado. Agradeço também aqueles que estão comigo e me incentivaram na caminhada do serviço público e na direção classista. Agradeço a Eunice Haddad, que está desempenhando um ótimo papel à frente da Maerge. Tenho repetido que não haveria pessoa melhor para este cargo. Eunice tem ampla vivência associativa e administrativa, e é guerrida, carismática e imbuída de espírito público. E desde já encarrego a doutora Flávia Fernandes para lhe passar essas palavras de agradecimento. Aos nossos presidentes, Henrique Figueira e Alton Leme, também pelo apoio, presença constante nas pautas classistas, firmeza, diálogo franco e democrático e pelas grandes realizações à frente tanto do TJRJ quanto do TRE. A Cláudia Henrique Viana, Adriana Bragança e Andréa Sena, com quem ampliamos diversos projetos comuns durante o período de 2020 e 2021. E aos amigos que se fazem presentes nos momentos mais importantes da vida, como este aqui. E vejo muitos aqui. Henrique Aragão, Fabiana Machado, Mariana Souza, o Bernardo, que é amizade nova, meus diletos funcionários lá da Maerde, Juliana, Priscila, Rivaldo, que é funcionário lá do nosso cartório de Jusá da Infância e Juventude, o Vander, que nos apoia em diversos projetos, enfim, não vou poder renomear todos, mas gostaria de registrar que esses amigos vão para a vida toda. Bem, e para não cansá-los demais, vou parando por aqui. Caminhamos juntos, seguindo os bons exemplos e honrando nossas famílias na construção de um Brasil melhor. Encerro esta fala com uma citação do genial escritor brasileiro João Guimarães Rosa, o célebre autor do clássico da literatura mundial, Grande Sertão Veredas. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Boa noite a todos e muito obrigado. Grande Sertão Veredas mexeu comigo, hein? Sou nordestino de origem. Parabéns, doutor, mais uma vez. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado desta noite. Também não posso deixar de agradecer a todos os profissionais que contribuíram para que este evento acontecesse. A TV era alerge, cerimonial. Eu sempre digo e vou frisar novamente, presidente André, esse é o melhor cerimonial que o Rio de Janeiro tem. Segurança, departamento médico, departamento de som, assessores da Assembleia, em especial a minha assessoria, que sempre me dá todo o suporte. Aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido na galeria. Foi maravilhoso essa noite, doutor. e eu homenagearia o senhor mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Tenham todos uma excelente noite. Declaro encerrada a presente sessão. Aplausos Aplausos